Bom dia! Eu já fico com medo! Não, não fique com medo não, que hoje eu não tenho nada. Eu já fico com medo! Hoje eu tenho só elogios a você. Que olho lindo, né? Que olho! Então não é pra você estar elogiando o Luan Momé. Ele está elogiando o Luan Momé. O Luan Momé, olha só o trabalho de Luan Momé no olho, nos olhos de Marcela Esmar. Ele coloca até verde esse olho. Olha só, rapaz. Que olhar sensual. Só não presta essa linha de expressão aqui. Afinal de contas, 28 anos, né gente? 28 anos só de um lado, né? Só de um lado. Do lado da frente, né? 22 anos do lado da frente. Essa é a minha diretora. Da de corte também. A minha diretora de manhã, ela fica intensa, sabe? Quando está aqui na vida, ela fica mais intensa ainda. Olha, eu quero mandar pro pessoal teu. Olha a Nilce, olha a Nilce. Não, não fala, não fala o que ela falou. Não, um beijo aqui pro pessoal meu. Foi isso que ela falou. Ela falou alguma coisa pra ti? Um beijo para a Meire e pra Nath lá do bairro da Glória. Ela está lá no salão do Neia. Cadê a... Um beijo, olha que duas datas. Cadê a máquina registradora? Ela também fica ligada na programação lá da TV em Tempo. Olha lá. Quem foi lá? Foi a dona Nilce? Foi a Nilce. Ficam assistindo. Ficam assistindo o nosso programa da comunidade lá do salão. Dia desse eu estava mandando um beijo para consultório, que o consultório também estava ligado lá no nosso programa da comunidade. Neire. Olha. Um beijo beijo pra você. E a Nath também. Eu estava confundindo se a Ney e a Ney também é dona. Deve ser a dona, né? Salão da Ney. Ney, um beijo também pra você. Ah, tem beijo mais. Odei. 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 Tem um beijo mais que especial. Por favor, dê. Eu não vou dar porque pra não ser imparcial, tem que ser imparcial. Acerto. Então você, por favor, dê um beijo caprichado. Um beijo para a dona Conceição. Ela é mãe de Márcia Lasmar, nossa apresentadora. Dona Conceição, um beijo, felicidade da senhora. Eu fui fazer um negócio pra clarear o dente dela no Face Tune e ficou parecendo que ela estava dentuça, né? Pra que eu fiz isso com a minha mãe, gente? Olha só. Poxa. Parabéns. Quero dizer que ela vai pintar o cabelo daqui a pouco. Eu vou avisando a senhora, hein? Se ela não vai mais sair. Alô, Japinha, dona Conceição. Tá aí, festa, Japinha. Amigasário da mamãe. Eita, vai dar um beijo de beleza com a mamãe? Só o cabelo. O dia todo, não. É só o cabelo mesmo. Rapaz, é um bom presente, hein, dona Conceição. Peça aí da filhona de se embolsar. Massagem, é? Ela não gosta de massagem. Massagem o papai vai fazer depois. Eles são separados, papai. Ah, é? Papai e mamãe são separados há muito tempo. Eles só se encontram no dia dos aniversários. Aniversário do papai e aniversário não. Mande um bolo amanhã. Porque eu tô no plantão amanhã. Mande um bolo, dona Conceição. Mamãe, a senhora tá ouvindo, hein? A senhora tem que comprar um bolo pro plantão amanhã. Seu carinho está curtinho. A senhora tá ouvindo. Parabéns, amor da minha vida. Mulher que eu mais amo nesse mundo. Muito obrigada por ter me colocado. A melhor coisa que você fez na sua vida foi ter aquela noite com o papai. E aí, entendeu? Eu nasci nove meses depois. Vem o Marcelo. Arrasou o dia. Depois daquele dia. Que dia abençoado esse de muito amor. Depois eles fodearam, né? Mas eles amaram muito. Até o dia do nascer. Muito obrigada, mãe. Obrigada, pai, que prestou a matéria-prima pra poder, né? Beijo, pai e mãe. Beijo. E olha só. E aí, cara. Deu certo. Os dois são mal na época. Deu certo. Pega aqui no meu braço, não. Tá bom, tá bom. Não vou falar mais nada. Você já comprou o seu jornal em tempo? Comece o dia bem informado. Comprando o seu jornal em tempo por apenas 50 centavos. Ele já está cedinho nas bancas, né, Marcinha? E olha, a gente estava vendo agora aqui o nosso RH distribuindo aqui as nossas cédulas pra fazer a declaração de imposto de renda. A gente pensa logo em imposto. E olha só que notícia legal. Até quinta-feira, dia 15, você vai ter desconto no pagamento do seu IPTU. Ou você vai pagar parcelado, e aí você pode parcelar em 10 vezes, ou você paga com 15% de desconto, se eu não me engano. 15% ou 10%, não me lembro agora, porque meu carnê tá lá em casa, né? E aí eu recebi o carnê, tô sabendo por causa disso. Você paga com desconto o IPTU até quinta-feira. É destaque aqui pra você que tá comprando o seu jornal. Nessa sexta-feira, que também tem música aqui do lado, olha. O que mais tem esse quadradinho aqui, ó? Só trabalha a gente talentoso nesse jornal, hein? A sua apresenta projetos de investimento. O nosso prefeito, que já voltou da Itália, né, tava viajando, tá apresentando projetos aí. O secretário da Casa Civil, Arthur Bisnetto, esteve aqui conversando sobre esse assunto também, dentre outros, e você acompanha tudo no Jornal em Tempo, que tem tudo que você precisa. Notícias do Brasil, notícias aqui do Amazonas, notícias do Brasil, notícias do mundo, cultura, política, economia, todos os assuntos você confere no nosso Jornal em Tempo, que tá todos os dias. E agora nós vamos até a redação do Portal em Tempo com Nicolas Marreco. Ele que vai trazer as informações do nosso portal. Nicolas. Oi, Nicolas. Muito bom dia, Bruno, Marcia e pra você que nos acompanha em casa e pelas redes sociais. Começamos com uma notícia boa pra quem gosta de apostas. A Mega Senna acumulou pela terceira vez e vai sortear a bolada de 45 milhões de reais neste sábado, segundo a Caixa Econômica Federal. Quem quiser tentar a sorte pode comprar um bilhete de sorteio até às 18h de hoje. E na noite da última quarta-feira, o vereador Júnior Beré, do PRB, do município de Niamundar, no interior do Amazonas, foi preso após a suspeita de ter estuprado uma menina de 10 anos. O caso foi denunciado ao Conselho Tutelar da cidade somente três anos depois do suposto crime. Na época, a vítima morava na casa do vereador. Familiares da menina também alegaram que o tio de Beré ofereceu 10 mil reais para a família retirar a denúncia. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil. E uma oportunidade de emprego está disponível para quem quiser estagiar na Caixa Econômica Federal até o dia 13 de março. As vagas estão disponíveis para os níveis médio, técnico e superior. A Bolsa Auxílio é de até mil reais, além do Vale Transporte. O processo seletivo se dá pelo site do CEE com inscrições online. E a Polícia Federal deflagrou nesta manhã a 49ª fase da Operação Lava Jato, denominada Bona Fortuna. Desta vez, as investigações são em torno de servidores públicos federais e políticos do PT e do PMDB pelo possível pagamento de vantagens indevidas dentro dos contratos de construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. A propina era repassada por um consórcio de empreiteiras. Mais informações você encontra no nosso portal pelo entempo.com.br e pelas redes sociais pelo arroba Entempo Oficial. Bom, por hoje é só e nos encontramos novamente na segunda-feira. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Nicolas. Obrigada, Nicolas. Sem tempo. Tudo agora. Agora. Vamos fazer os destaques do nosso programa da Comunidade de hoje. Fica ligado. 35 quilos de cocaína foram apreendidos pela equipe do DENARC ICAI. A droga estava em uma embarcação que vinha de Tabatinga e está avaliada em 700 mil reais. 700 mil reais. Três pessoas foram presas. E um fuzil de guerra AK-47 foi apreendido por policiais da ROCAN na manhã de hoje. Isso pela zona leste da capital. Dois homens foram presos. A gente também vai trazer para você perseguição e tiros. Um homem morreu em confronto com a polícia na noite de ontem na Compensa, Zona Oeste de Manaus. Um segundo suspeito foi preso e um veículo roubado foi recuperado nessa ação. Se acompanha aí, olha, um outro suspeito preso, né, já está sendo demonstrado inclusive pela polícia. E um outro faleceu, morreu na hora. A gente vai trazer os destaques no nosso programa. Um homem de 31 anos, conhecido como Cabeludo, foi morto com uma facada que atingiu o coração. Tudo isso foi durante uma bebedeira, viu? Isso foi lá na zona leste, no bairro Nova Floresta. O suspeito era um amigo da vítima. É um amigo da vítima. Amigo da onça. A gente vai trazer para você também hoje no nosso programa da comunidade o Na Minha Casa Agora. A gente muda de assunto, traz coisa boa, porque o programa também hoje é sexta-feira, né? Tem que ter coisa legal. E hoje a gente vai para Presidente Vargas da Matinha. O Emerson já está por lá na zona sul da cidade. A gente tinha anunciado o Monte das Oliveiras, mas daqui a pouco a gente vai trazer notícias para você que tem do outro lado aqui da zona sul, centro-sul da cidade. E o Emerson vai trazer informações lá do Na Minha Casa Agora. Hoje é dia de dançar, porque hoje tem atração musical, o nosso shot puladinho. E eu descobri que não é para o ladinho não, porque hoje eu entrei. É para que dança pulando, ó. É pulando, gente. Pulando. E é nesse clima, nessa música que a gente diz para você que o nosso programa da comunidade dessa sexta-feira o quebrou. Já está no ar. E hoje é um dia daqueles no trânsito. A Avenida Djalma Batista está parcialmente interditada. Está interditada desde as 9 horas da manhã. Você que está aí acompanhando as notícias viu que cedeu uma parte ali em frente a uma lanchonete ali na Djalma Batista. E vai ser preciso trocar a tubulação, substituir uma tubulação. A gente vai ao vivo lá para Djalma Batista. Onde a Priscila Gama já está lá acompanhando o trabalho ali da Secretaria Municipal de Infraestrutura junto com a Manaus Ambiental. E a gente vai agora trazer as informações lá da Djalma. Priscila, como é que está o trânsito por aí? Olá, Márcia. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. Agora, no tempo, olha, o trânsito aqui na... Compreende aí a Rua Pará. Também o Valério, muitos motoristas... ...presas com essa alteração aí por conta, né, das obras de recuperação da drenagem aqui no local. Agora, a gente vai explicar como é que vai funcionar, tanto para a circulação dos veículos, como também as linhas de ônibus. Mas antes disso, a gente vai dar para o senhor Orlando Holanda, que vai falar... Bom dia, senhor. Como é que está, então, os trabalhos? Tem previsão para concluir? O que é que deve ser feito aqui no local? A previsão nossa é que até no início da semana se conclua, né? Temos uma variável aí que é o tempo também, tá certo? Essa pode retardar os trabalhos. Nós estamos trabalhando com esse horizonte, com esse tempo de mais rapidamente liberar as pistas. Para vocês realizarem os trabalhos, né, a troca dessa tubulação, que é antiga, né, mais de 40 anos... É porque nesse trecho aqui vocês já enfrentaram muitos problemas, né? Já enfrentamos muitos problemas, mas chegou numa hora crítica, né? A tubulação está toda deteriorada, nós vamos substituí-la, tá certo? Mas os trabalhos continuam, porque essa é uma rede toda que passa... Ela canaliza o engarapé e ela passa por baixo dos prédios, tá certo? Então, estamos tomando uma providência com um serviço em caráter definitivo, isso nós projetamos. Porém, ele vai ser feito parceladamente. Muito obrigada pelas informações, senhor Orlando, superintendente da SEMIF. Homens já começaram os trabalhos aqui no local. Agora a gente vai falar, Márcia, porque muitos pedestres aqui tiveram dúvidas, né? Abordaram a nossa equipe para saber como é que vai funcionar as linhas de ônibus. O coronel Franclildes Ribeiro, da SMTU, vai falar como é que foi também essa alteração que também se estende às linhas de ônibus. Bom dia, coronel. Bom dia, né? A SMTU está presente, né? Junto com também o Manaus Trans, né? Uma coordenação por parte do vice-prefeito, visto que uma vez que a SEMIF está fazendo a intervenção, né? Um trabalho que é de urgência, né? Para ser realizado aqui na Djalma Batista, né? Então, a compreensão da população, sei que é um momento que vai causar transtorno, né? Mas tem que entender que é um momento delicado para não prejudicar aqui até os estabelecimentos comerciais. E com respeito à operação da SMTU, os ônibus Bairro Centro estão sendo desviados aqui na João Varela, para a direita, e à esquerda, a Constantino Nery, para se trocando para o centro. E o sentido do centro-bairro vem pela Joaquim Nabuco, sobe ali à Praça Santos Dumont, e próximo ali ao semáforo, no Borevar, no final do cemitério, pega à esquerda e desce e volta a pegar a Constantino Nery. A faixa azul foi liberada, até uma vez que vai aumentar o fluxo, a carga de veículos na Constantino Nery, até para evitar mitigar o risco e diminuir o acolhecionamento e engrafamento na via. Muito obrigada, coronel, pelas informações. O Alan Gaisley está mostrando agora, nesse momento, como é que está o trânsito aqui na área. Agentes do Manaus Trans já monitoram todo esse perímetro. É importante que os motoristas tenham cuidado, se puderem evitar pegar outra rota. É importante, nesse momento, porque o congestionamento aqui se estende, tanto para quem vem da Rua Pará, quanto para quem sobe, João Valério. Quem está vindo do centro, sentido bairro, também está pegando um pouco de pico, mas o trânsito está fluindo. Como eu falei, agentes do Manaus Trans realizam o monitoramento e o desvio dos veículos aqui nesse trecho. É importante, mais uma vez, os pedestres aqui desse trecho, eles vão precisar caminhar até a Constantino Nery para pegar ônibus, porque as linhas não estão circulando nesse trecho por conta das obras de recuperação da drenagem aqui no local. Os detalhes desse assunto você confere no Jornal em Tempo de hoje, às seis e quinze da noite. Márcia, é com você no estúdio. Obrigada, Priscila. A gente vê aí que ontem a gente trouxe aqui algumas manifestações já do Orlando, se referindo ao tempo desse serviço. Se eu não me engano, ele tinha dito que eram uns três a quatro dias. Quatro horas. E ele vai fazer parcelado o serviço. A gente está vendo que a Djalma Batista já está interditada no sentido centro-bairro, naquele trecho em frente onde as obras estão acontecendo. Estamos vendo ali algum tumulto ainda no trânsito, porque o departamento de trânsito que está lá com os marronzinhos ali, sendo representado pelos marronzinhos. A SMTU está ali também. É um trabalho conjunto, uma força-tarefa, porque é uma via que tem muito movimento. Eu sei que tinha que ser feito esse trabalho, né? Porque já são quatro décadas aí sem ser trocado nada ali pela Avenida Djalma Batista. E hoje é um dia, né? Sexta-feira costuma ser, né? Um dia bem pesado, bem carregado do trânsito. Já normalmente, imagina com essa obra. Com certeza, hoje, quem precisa da Djalma Batista e as adjacências, principalmente a tarde, pelo horário de quatro, cinco horas, horário de voltar para casa, horário de retorno para casa, que está todo mundo indo embora, vai ser complicado hoje. E acaba tumultuando também as ruas adjacentes. Eu sempre pego São Jorge e acabo cruzando a Djalma Batista para poder ir para casa. Não, já estou pensando agora na tarde quando sair para a externa. Não vou, já estou começando também a me organizar aqui para não passá-la pela Djalma Batista e desviar esse caminho. É até melhor porque você acaba indo no contra-fluxo e não tumultua mais ainda o trânsito, né? 24 horas por enquanto, depois começa a segunda fase e a gente vai monitorando você e informando você que está aí do outro lado. A gente agora muda de assunto porque nós vamos falar agora de três pessoas que foram presas com 35 quilos de cocaína. A droga estava escondida no teto, dentro de um camarote de uma embarcação que vinha de onde? De Tabatinga. O retorpecente está avaliado em 700 mil reais. Quem vai trazer esse detalhe? O homem do sapato azul acompanhou tudo e conta pra gente a história. Uma investigação em conjunto do DENAC com a Secretaria de Inteligência resultou na prisão de três pessoas hoje, né? O dono da droga vinha acompanhando o entorpecente dentro da embarcação e o responsável pela guarda dele era o comandante, o prático da embarcação, ou seja, o piloto. Ele tinha escondido essa droga no forro do camarote dele com uma espécie de solda dificultando muito o trabalho da polícia, mas graças à investigação que foi muito bem feita nós conseguimos chegar a esse entorpecente. Na residência do dono da droga estava a esposa dele guardando um revólver calibre 38 e mais uma pequena quantidade de droga que ela assumiu-se dela, inclusive assumiu a condição de traficante, né? Isso aqui é uma política da Secretaria de Segurança Pública, do secretário Bosco Saraiva e do secretário de Inteligência Herbert de estar integrando as forças junto com a Polícia Civil no sentido de combater os traficantes aí que tentam bular a fiscalização da polícia e tentam insistentemente realizar o tráfico de droga utilizando embarcações pelo rio da Calha do Solimões. Essa é uma ação integrada aí que resultou no sucesso, uma operação conjunta com o DENARC e a CI e a Delegacia de Managapuru. No Dia Internacional da Mulher, a Suelen de Sousa Hoff, do nascimento, foi presa. Suelen me diz uma coisa, Suelen, você e o seu marido, né? Um casal unido até na hora da prisão. Você sabia desse comércio do teu marido? Fala, troca. Sabia, sabia, porque essa arma que tá aqui, esse 38 aqui, ela guardou, ela sabia, né? Agora, esse rapaz que tá aqui do outro lado, o Elizarde de Castro Hoff, do nascimento, é que era o piloto, era o prático do barco. Tu tinha conhecimento dessa droga? Tinha, tinha. De onde tu trouxe essa droga? Tabatinga. Hã? Tabatinga. Tabatinga, tu tá engasgado, rapaz? Deixa eu ver se eu desengasgo aqui um pouquinho, fala mais alto. Tabatinga. Tabatinga, quanto era que tu ia ganhar? Vinte mil. Vinte e um mil? Pelo amor de Deus, vinte mil? Não fala não, senão o pessoal vai querer tá transportando droga. Vinte mil reais? Agora tu ganhou foi uma cadeia. Misael, quanto tempo tu já trabalha nesse ramo? Essa droga é tua? Vem de onde? Vai pra onde? Duvide se ele fala. Pessoal, ó, passa o sal. Bom, aí está o casal unido no amor e unido na prisão, unido na hora da droga. O que fica triste é a Suellen de Sousa, picanço de 26 anos de idade, presa no Dia Internacional da Mulher. O rapaz aqui, que era o prático do barco, o Misael, diz ele que é a primeira cadeia dele, que eu duvido que é a primeira, mas ele pode dizer o que ele quiser aqui, né? E aí, o Elisado, que é o cidadão, que é o comandante dessa situação toda. As imagens são de Vinicius, reportagem de Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul. Tem mais de enfrentar bandido? Não! Põe o programa agora. Márcia, por favor, faça seus comentários. Esse Vanderlei, e vou fazer mesmo, viu Vanderlei? Eu acredito que o prático, ele é, sim, primário nessa história toda. Porque quem é já escolado na cadeia, quem é escolado na hora que vai ser preso, não fala nada. Não assume o crime, não diz nenhuma informação, não conta os pormenores, não diz nada. E ele acabou dizendo que ia receber 20 mil reais pelo transporte da droga, que era a primeira vez que ele estava fazendo isso, que sabia que a droga estava guardada ali dentro da embarcação. Ele podia ter dito que não sabia, porque na maioria das vezes quem está treinado não fala, né? Quem já passou por cadeia antes não fala, não comenta nada. Mas a gente traz aí um prejuízo de 700 mil reais para a criminalidade em mais essa apreensão do DENARC, que não começou agora, isso ainda é... Parabéns, inclusive, pro DENARC, né? Isso, e a Secretaria de Inteligência também, né? Onde tem ali, né, o trânsito livre, né, pra droga, né? Que é uma terra de tríplice, tríplice fronteira. Sim. Solimões sobe e desce, todo mundo sabe que ali é livre, né, o tráfico de drogas. Infelizmente, inclusive, já trouxemos matéria aqui de Marquinhos Pereira mostrando essa ida e vinda da droga, né? É a rota, né? Na realidade é a rota, né? De Letícia, Peru... É a rota, né? A gente não pode... Parabéns, DENARC, 700 mil reais aí de prejuízo pro tráfico de drogas. Que bom! Esse que briga. Que bom! Agora, que briguem eles. Que briguem eles e a mulher realmente foi presa no dia da mulher, envolvida aí com o marido. Uma coisa que a gente tava conversando aqui ontem, rapidamente, pra eu chamar o recado aqui do Valdir. É... Se você está com uma pessoa que tá te destruindo, que tá te puxando pra trás, que tá querendo te colocar fora da retidão, fora da correção, larga essa pessoa, porque é aquela velha história. Quem com porco se mistura, farelos come. Então, deixa a pessoa pra lá e segue teu caminho sozinho, porque é melhor só do que mal acompanhado. Vamos de trocar de assunto agora, porque tem recado, porque aqui a galera da TV em tempo consome, consome o hipermeno, né? A galera é... Principalmente o pessoal da técnica. Principalmente. Dizem que agora quem tá tomando mais é o Bruno. Bruno sempre tomou. Bruno foi o grande cabeça, articulador de tomar o hipermeno. Alô, Valdir! Estamos de volta pra falar do hipermeno. Hoje eu quero que você preste bem atenção aí em casa no depoimento da Dona Maria. Dona Maria do Perpétuo Socorro. Ela é aqui de Manaus e ela mandou um depoimento pelo WhatsApp. O problema dela são as câimbras. É uma doença hereditária. Ela comprou, ela acreditou no hipermeno e veja o que ela fala agora. Eu tenho paralisia periódica hipercalêmica. Eu tenho oscilação de potássio. E quando acontece isso, eu tenho câimbras. Câimbras, assim, de uma forma que eu fico sem andar. E eu tenho isso desde que nasci. Infelizmente, é genético, veio do meu pai. E há um mês e 15 dias eu comprei o hipermeno. Mas não reparei nada. Foi tomando e tal. E fui melhorando, assim, de repente. Foi me dando aquela força, assim, uma energia. E me dando aquela força. E eu bem, eu fui emagrecendo um pouco. Porque eu tinha muito inchaço. Porque isso já tem líquidos também. E eu lembrei que foi depois que eu comecei a tomar. E foi ele. Porque o que eu tô tomando só é isso. Tá esperando o quê? É o mesmo problema pelo qual você vem passando? Compre agora o hipermeno. E eu tenho uma boa notícia. A promoção dois frascos por cem reais voltou. Então aproveite e ligue agora. Você faz o pedido por telefone e recebe em casa. Dois frascos por cem reais. Ou corra pra nossa loja. Veja aí aonde fica a loja do hipermeno aqui em Manaus. Rua Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas. Fica pertinho do Rodway. Vá buscar o seu hipermeno na promoção. Dois frascos por cem reais. Muito obrigado Valdir. Diz que até o Jonathan tá tomando hipermeno. O Jonathan tá tomando hipermeno também. Tá aqui olhando. Ele veio olhar aqui já. Olha só, daqui a pouco você confere. Moradores do Jorge Teixeira na Zona Leste. Eles pedem a volta do capitão da 14ª Cicô. De acordo com eles, o capitão estava fazendo um bom trabalho na área. Que legal, hein? Sentir falta de quem faz um bom trabalho. Daqui a pouco, na reportagem de Mexa Piama, você vai conferir. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.